Tem alguma história essa música assim? Tem, essa história é maneira, essa música é meio do Thier, né? Também não posso deixar de citar os parceiros, né? Isso é muito importante, citar os parceiros. Pô, eu tava em casa já, uma cota já assim, fazia umas músicas. Aí o Thier me ligou do nada e falou que tinha uma primeira pra eu terminar. Eu falei que não ia conseguir, porque eu já tava uns três meses já sem compor, assim, nem uma linha. Mas ele falou, não, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. E aí fomos desenrolando, desenrolando, desenrolando a música. Ele já tinha um pedacinho pronto, assim, já tinha mais ou menos pra onde a música ia, né? Dentro do que ele já tava falando. Aí travamos no refrão, tá ligado? Aí eu falei, pô, não tô com fome, gordo, com fome é uma merda. Desci. Não vai ver mais não, hein? Desci. Aí desci a rua pra comprar um pão lá no seu Wilson, que é meu parceiro também, deixar um abraço pro seu Wilson. Parceiro lá da padaria, acho que ele é de casa. Aí vim as minas chegando num táxi, tá ligado? Quase sandália na mão, assim, devia estar voltando. Aí eu já voltei falando, tio, o refrão tá aí. Eu sei que você sai com as amigas, bebendo demais na balada, a mãe chora com fotos antigas. Sozinha, trancada, em casa. Assim que você, assim, mamãe, fomos fazendo. E aí? A história dessa música é essa. Essa música eu gosto dela pra caramba. E, pô, foi a maior surpresa do Tiaguinho gravado também. Foi outra emoção também que eu tive na vida. Porque o Tiaguinho é uma puta referência, né, cara? Sim. Eu lembro... Acho que essa história eu nunca contei. Eu lembro de um DVD do Exalta que o Tiaguinho falava assim no making-off. Eu gostava dos making-off, né? Gostava, lógico, porra. Porra, eu lembro pra caralho. Lógico que eu gostava do show, né? Sim. Mas, pô, eu gostava de ficar vendo os making-off. Eu lembro que o Tiaguinho falou assim, ó. Eu lembro que no colégio eu falava assim, pega meu autógrafo, daqui a pouco não dá mais. Eu me preparei pra isso e eu me identificava muito com... Não com essas atitudes dele, porque eu nunca prestei pra isso. Mas com esse foco, né, assim, de tipo, pô, o cara quer uma parada e vai atrás. Eu achava isso muito bacana. E tem o Tiago como um... O Tiago é um gigante, né? Não tem nem o que falar, pô. O cara é pica. Brabo. Impressionante. Todo podcast não tem como não comentar dele. Não, pô, é a diferença. E tipo assim, cada projeto que ele lança, né, assim, ele consegue subir de nível. Isso é muito bizarro, assim, no bom sentido, né? Sim. Porque, pô, ele lança uma parada hoje, né? Aí tu fala assim, caralho, mano, não tem mais o que ele inventar de fora, assim. Tipo, chegou no limite, mas o cara... Caralho, no próximo ele bota pra fuder, ele bota todo mundo de calcinha de novo. Quando o nego acha que tá chegando, não é perto, né, mas assim, que tá, tipo, entendeu o que ele vai fazer e, tipo, ele consegue te surpreender, assim. Eu acho ele... Foda. Sem comentários. Fora todos esses comentários que eu já fiz, né? Chegou mais, velho. Vamos botar mais um brindezinho aqui, ó. Tem mais gente, a gente vai ficar rico. Gente, mande mais aí, ó. Atrás do samba. Na próxima eu trago a banda, porque vocês estão dando muito dinheiro. Tchau, tchau.